Nem bem a família conseguiu assimilar a morte da Gabriela e ontem, num jogo na mesma rua, no mesmo estádio, os caras vendendo garrafas de cerveja, as mesmas garrafas que foram atiradas contra a menina que tiraram a vida dela, da Gabriela. Pois não, Felipe? Bom dia, Felipe! Bom dia, Datenão! Bom dia a todos, a Bruna, o pessoal todo aí da Rádio Bandeirantes e continuou vendendo livremente, apenas três dias depois da morte da Gabriela Nelly, os pais da Gabriela foram até o Allianz Parque, teve uma homenagem lá, um minuto de silêncio, antes da bola rolar contra a equipe do São Paulo, mas do lado de fora, ainda dentro do Brasil Urgente, em primeira mão, você estava acompanhando com o nosso link, em frente ao Allianz Parque, o pessoal já bebendo a cerveja na garrafa, o que não pode. O primeiro que não pode é beber cerveja a 200 metros do estádio. Inclusive, Datenão, eu abri aqui a Lei 9.470, de 27 de dezembro de 1996. Que lei? Ou seja, a lei que já tem quase 30 anos e não é respeitada em São Paulo. E a lei diz o seguinte, que os locais referidos aqui no artigo primeiro, ou seja, dessa lei, não podem ter, não pode ter ser vendida bebidas alcoólicas, fogos de artifício de qualquer natureza, copos e garrafas de vidro e bebidas acondicionadas em lata. Isso está na lei de 96 e desde então não é respeitada. A nossa equipe da Atena também foi com uma câmera escondida no meio da torcida do Palmeiras para saber quem é que estava vendendo, se era ambulante, se era comércio, e a gente teve a confirmação dos dois. Tanto comerciante, restaurante, bar, tudo certinho, fechado, estavam vendendo garrafas de vidro, a cerveja, em frente ao estádio do Palmeiras. Então eu tinha razão. Isso. Então eu tinha razão. Porque os caras chiaram de cerveja, que eu disse que os botecos estavam vendendo cerveja e me disseram que não, que era só ambulante. Então eu tinha razão. Tinha, tinha. Não só ambulantes, mas também comerciantes. Um produtor nosso foi até o Allianz Parque, ele flagrou isso, conversou até com o garçom e ele fala, pô, mas tem garrafa aqui? Ele falou, ó, de 600 tem dessa, dessa e dessa marca, de resto é só de lata. Enquanto isso, o pessoal cantando a música lá, todo mundo pronto para entrar no estádio. Então não é só ambulante, não. Então tem uma lei que quase vai completar 30 anos e não é respeitada. E aí, Datena, eu vou agora aqui até o Allianz Parque, vou conversar com o pessoal, mas ontem mesmo, o Thiago Ranieri, nosso produtor, ele entrou em contato com o Ettore. O Ettore é o pai da Gabriela Nelly. Ele estava lá e ele, quem viu a venda de garrafas com cerveja na frente do estádio do Palmeiras. Ele mandou este áudio que vamos ouvir agora. É o pai da Gabi Anelly que morreu vítima de um estilhaço de garrafa. Olha só, escuta só o que o pai da Gabi falou ainda em frente ao Allianz Parque. Não, pode deixar. Assim, não estão respeitando nada a lei que foi colocada. Está de monte aqui, de monte, em volta do estádio. Então quer dizer, não mudou nada, não mudou nada. A morte da minha filha foi em vão. E aí, Datena, a gente também procurou a prefeitura. A prefeitura falou que apreendeu 350 garrafas, um food truck que estava sem licença. Ambulantes também tiveram isopor, estavam vendendo garrafas apreendidas. Mas, na maioria mesmo, a fiscalização, não sei se está faltando gente lá na subprefeitura da Lapa, o que é que está acontecendo, mas de fiscalização mesmo, praticamente zero, Datena. É um absurdo. Há 100 anos atrás. Ele foi pouco mudado e dificilmente será mudado, porque os nossos parlamentares, que vivem num Palácio de Cristal em Brasília, que é o Congresso Nacional, preferem fazer leis para eles mesmos, para se defenderem, para dizer que quem meter o pau em político vai ser preso, para dizer que político ladrão que foi eleito, às vezes até pelo crime organizado, pode ficar no cargo e daí por diante. e com vistas grossas de muita gente. A menina morreu no sábado e ontem continuaram a vender garrafas de cerveja no entorno do mesmo estádio e na mesma rua, né, Garrafa? Não, na mesma rua. O flagrante que a nossa equipe fez com a câmera escondida é entre a rua Palestra Itália, que é a rua do portão principal do Allianz Parque, e a rua Caraíbas, que no dia, no domingo, quando a Gabi foi atingida pelo estilhaço da garrafa, ela estava entre a Caraíbas e a Palestra Itália. Tinha uma barreira de proteção para dividir a torcida do Flamengo com a do Palmeiras. Então, no mesmo local, três dias depois, tudo vendendo livremente, o pessoal consumindo, o pessoal curtindo ali numa boa e a fiscalização praticamente zero, porque a gente flagrou ontem ainda durante o Brasil Urgente, flagramos minutos antes do jogo começar com câmera escondida, ou seja, estava rolando não só em frente ao Allianz Parque, mas em todo o entorno do estádio do Palmeiras, Tatiana.